Que a graça, a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo nos visite com poder e com graça nessa noite, amém? É com alegria e gratidão a Deus que eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 30. Quem achou diz amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor, palavra da salvação. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Eu gostaria que a igreja lesse bem alto para o Senhor esse versículo, amém? Vamos todos juntos? Mas vós... Oremos. Senhor, graças te damos, Pai, pelo teu imenso amor que nos alcançou em Cristo Jesus. Pela tua misericórdia, pela tua compaixão, Senhor, pela tua presença santa no meio de nós. Porque o Senhor é um Deus vivo, porque o Senhor é um Deus poderoso, que nos levanta, que nos restaura, que nos renova. Ó Deus, que nos dá a paz que vem do Senhor. Nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, nos ensina, nos exorta. Sela, confirma a tua palavra com o poder do Espírito Santo em nossos corações. Nos dê a graça do entendimento, ó Deus, do discernimento, da maturidade. Nos dê força, coragem e fé para seguirmos firmes nos teus caminhos. Para sermos dignos de sermos chamados de teus filhos, aonde o Senhor nos chamar, aonde o Senhor nos colocar. Essa é a nossa oração com gratidão em nossos corações, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Eu vou fazer a minha introdução, lembrando os irmãos, tudo aquilo que nós já sabemos. Mas trazer o que nós já sabemos, relembrar o que nós já sabemos, o objetivo hoje é nos alegrarmos, nos alimentarmos, amém? E nos fortalecermos. Hoje eu não vou bater. Hoje eu vou compartilhar, amém? Lembrando que cada um de nós somos a igreja santa de Deus, amém? A igreja é esse piso? Se nós sairmos daqui e formos nos reunir ali naquele passeio, a igreja vai estar lá ou aqui? Lá. Todos nós somos a igreja do Senhor. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se arrependeu, né? Você tem fé que Ele é o único Senhor e Salvador? A partir daí nós fazemos parte da família de Deus, não é? Esse Deus que é perfeito, santo, poderoso, soberano, que não tinha motivo nenhum para fazer morada no meu coração e no seu coração, mas por amor e pela sua graça, Ele fez e faz morada em nossos corações. Quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, Ele por amor, Ele envia o seu Filho. Jesus não veio por si, Jesus foi enviado pelo Pai, amém? E Ele obedece o Pai, num ato extremo de obediência e de amor a Deus e depois a nós Ele vem. Nós somos a herança de Jesus. O que que Jesus ganha quando Ele vem, que Ele desce, Ele sai do seu trono santo para vir ao mundo, se tornar verdadeiro homem, verdadeiro Deus, morrer na cruz, uma morte vergonhosa, uma morte que Ele não merecia. Ele se faz carne, se faz pecado, se faz homem por nós, por nossa causa. O que que Ele ganha quando Ele morre na cruz? Ele vence a morte e nos dá vida eterna. A herança dEle somos nós. Você e eu somos herança de Jesus. Nós somos o povo de Jesus. Nós fomos dado a Ele por herança, por tudo que Ele fez por nós. É bonito, não é? É forte. Então, o que que acontece? Ele é o cabeça da igreja. Quem que nós somos? O corpo. Não tem problema se você acha que nós somos o dedinho mindinho, a unha. Não tem problema, somos o corpo, amém? O corpo de Cristo. Dito isso, e lembrando que nós, em nós mesmos, não temos justiça nenhuma. Por causa do que Cristo fez, o Senhor nos olha como justos. Por causa de Cristo, que é o único justo. Então, em nós não há justiça nenhuma. Nós somos pecadores. A nossa essência é uma só. Cada uma é uma personalidade, cada uma é uma pessoa, mas a essência é uma só, pecadora. E a essência divina pertence a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lembrando também que Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória pertence ao Senhor, amém? Tudo que nós fazemos, por mais caprichado, por mais de boa vontade que nós temos, aos olhos de Deus, não é perfeito. Nós não conseguimos, porque a nossa essência é pecadora, ela é manchada. É por causa de Cristo que o Senhor recebe todo o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso louvor. Por causa dEle, por causa do mérito dEle e não nosso, amém? Nós não temos mérito, nós somos o que somos, conquistamos o que nós conquistamos, pela graça do Senhor nas nossas vidas. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos habilita, é Ele quem nos mantém. O dia que Ele nos chamar, nós vamos. Então, portanto, não adianta juntar muitas coisas, não adianta juntar coisas como se nós fôssemos viver três séculos, porque amanhã mesmo Deus pode nos chamar. Porque Ele é soberano. Porque Ele criou tudo ex nihilo, com o poder da sua palavra. Se vocês entenderam o que eu disse na minha introdução, eu vou me embora porque eu já disse tudo, não, estou brincando. Eu trouxe uma pregação para vocês. Eu fiz a minha introdução para que você entenda o que eu vou pregar. Porque o que eu vou pregar é bíblico, é profundo. E nós vamos entender porque eu vou passando, depois eu passo de novo, amém? Quero dizer para você que a igreja de Cristo foi arrebatada das forças do mundo, amém? O mundo não tem poder sobre ela. Ela ainda vive no mundo, mas transformou-se em um corpo único, com sua própria esfera de ação, um espaço para si. Amém? Amém. A igreja é santa, é o que nos ensina a palavra em Efésios capítulo 5, versículo 27. A igreja é a comunhão dos santos, nos diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. E seus membros são chamados para serem santos, nos ensina Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 7. Santificados em Jesus Cristo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Separados e escolhidos, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, versículo 4. Cristo entregou o seu corpo à morte, para apresentar os céus diante de si mesmo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses capítulo 1, versículo 22. Este é o fruto da libertação do pecado pela morte de Cristo. Aqueles que antes ofereciam seus membros para a escravidão da impureza e da maldade, oferecem-nos agora para o serviço, a justiça, para a santificação. É o que está em Romanos capítulo 6, versículo 19 a 22. Meus irmãos, eu estou aqui hoje para confirmar, para lembrar, para dizer em alto e bom som, com as minhas entranhas, que só Deus é santo. Ele é santo tanto na separação total do mundo pecaminoso, como no estabelecimento do seu santuário em meio ao mundo. Por isso, Moisés e os filhos de Israel, depois da destituição dos egípcios, entoaram este cântico de louvor ao Senhor, que os liberta da escravidão do mundo. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a Tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com a Tua força, levaste a habitação da Tua santidade. Tu introduzirás e o plantarás no monte da Tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a Tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as Tuas mãos estabeleceram. Isso, meu irmão, está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 11 a 13 e 17. A santidade de Deus consiste na construção da Sua morada entre nós, no santuário, no santuário, de onde nasce o juízo e a salvação, é o que nós aprendemos no Salmo 99. No santuário, porém, o santo entra em comunhão com o seu povo. Isso se dá na reconciliação que só pode ser efetuada no santuário do Senhor, Levítico 16, 16. Deus faz uma aliança com o Seu povo. Santos sereis porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, Levítico 19, 2. E eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo, Levítico 21, 8. Esse é o fundamento da aliança. Todas as outras leis dadas ao povo, leis que deverão ser cumpridas em justiça, têm por pressuposto e por finalidade a santidade de Deus e da Sua igreja. Toda lei tem por finalidade a santidade de Deus e a santificação da Sua igreja. Assim como o próprio Deus, a igreja de Seu santuário também está separada das coisas imundas do pecado. Ele próprio a escolheu, fez dela a igreja da Sua aliança. No santuário, Ele a reconciliou e a purificou. O santuário, porém, é o templo e o templo é o corpo de Cristo. Assim, no corpo de Cristo, cumpriu-se a vontade de Deus por uma igreja santa. Separado do mundo e do pecado e feito propriedade de Deus, o corpo de Cristo é o santuário de Deus no mundo. O corpo de Cristo é o santuário de Deus no mundo. Nele, Deus habita com o Espírito Santo. Eu quero te fazer uma pergunta. Como é que isso acontece? Como é que Deus cria de seres humanos pecadores, uma igreja santa, totalmente separada do pecado? Como Deus se defenderá da acusação de tornar-se injusto ao fazer aliança com pecadores? Alguém poderia levantar essa questão, meu irmão. Até você poderia levantar essa questão para o pastor. Como o pecador pode tornar-se justo sem que a justiça de Deus seja comprometida? E eu tenho uma resposta para você nessa noite. E a resposta é, Deus justifica a si mesmo. Vai discutir com Deus essa questão. Deus justifica a si mesmo. Ele apresenta a prova da sua justiça. O milagre da auto-justificação de Deus diante de si mesmo e de toda a humanidade acontece na cruz com Jesus Cristo. É o que está em Romanos 3, 21. O pecador deve ser separado do pecado e ainda assim viver perante Deus. Mas o pecador só pode ser separado do pecado através da morte. Em sua vida há tanto pecado que nós precisamos morrer se quisermos separarmos do pecado. Nós precisamos morrer se quisermos separarmos do pecado. Só assim Deus poderá ser justo. Se matar o pecador. Deus, porém, quer que o pecador, eu e você, seja santo diante dele. Agora eu te pergunto de novo. Como isso é possível? Um pecador ser santo diante de Deus. O próprio Deus se faz humano. Assume nossa carne em Jesus Cristo, seu filho. E na cruz, leve em seu corpo nossa carne à morte. Deus mata seu filho, que leva nossa carne e com ele mata tudo que é carne sobre a terra. Está claro, portanto, que ninguém é bom a não ser Deus somente. E ninguém é justo a não ser Deus somente. Foi assim que Deus apresentou a horrível prova da sua própria justiça. Romanos 3, 26, por meio da morte do seu filho amado. Era necessário que Deus entregasse à morte toda a humanidade no juízo da sua ira. Para que apenas Ele, Deus, seja justo. A justiça de Deus revela-se na morte de Jesus Cristo. Repita comigo. A justiça de Deus revela-se na morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo é o lugar onde Deus apresenta a prova da graça da sua justiça. O lugar exato onde a justiça de Deus passará a habitar. Na cruz. Quem participasse dessa morte teria também parte na justiça de Deus. Mas o fato é que Cristo tomou sobre si nossa carne. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Primeiro Pedro 2, 24. O que aconteceu com Ele, aconteceu com todos nós. O que aconteceu com Jesus, aconteceu comigo e com você. Ele participou da nossa vida e morte, para que pudéssemos participar da sua vida e morte. Repita comigo. Ele participou da nossa vida e morte, para que pudéssemos participar da sua vida e morte. Se a justiça de Deus tinha de se revelar na morte de Cristo, então nós estamos com Ele no lugar onde habita a justiça de Deus. Isto é, a sua cruz. Porque Ele tomou sobre si a nossa carne. Portanto, tornando-nos participantes da justiça de Deus, na morte de Cristo, com os que foram mortos. A própria justiça de Deus, meus irmãos, que nos mata, nós pecadores, é sua justiça para nós, na morte de Jesus Cristo. Parece confuso. Mas quem dá discernimento é o Espírito Santo, amém? Tenha fé. Vamos caminhar. Hoje eu vou ser breve. Hoje eu vou ser breve. Uma vez que a justiça de Deus é restaurada na morte de Jesus, a justiça de Deus também é restaurada para nós que estamos incluídos na morte de Cristo. Você entende isso? Que nós estamos incluídos na morte de Cristo? Amém? Ele morre, nós morremos, Ele vive e nós vivemos. Deus comprova a sua justiça para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É o que diz Romanos 3, 26. A justificação do pecador, portanto, consiste no fato de somente Deus ser justo e o pecador, eu e você, totalmente injusto. Se você acha que tem alguma justiça em si, por si mesmo, você está errado. Tem que conversar com o pastor, com a Sheila, entendeu? Para que ele te oriente. Porque a gente, o nosso ego, ele se alimenta de muitas coisas. O ego se alimenta de qualquer coisa. É como aquele bicho que faz assim, que bica, como é que ele chama? O avestruz, que come qualquer coisa, parafuso, porca, né? Ele come pedra, né? Nosso orgulho é como o avestruz. Ele se alimenta de uma palavra, de uma atitude, de um cargo, de um momento na vida. E ele cresce, o orgulho cresce. E vai dizer para uma pessoa dessa que ele é injusto, que ele é pecador. E aí, nós vamos apanhar, pastor. Nós temos que sair correndo. Principalmente eu, que sou pequenininha. O pastor, não, porque é fortão. Eu, então, misericórdia. Porque se a pessoa quiser me bater, vai bater. Mas eu vou falar a verdade correndo, assim mesmo. Jesus, é seu Senhor e Salvador. Você pode me bater, mas você é pecador. Eu sou também. E aí, eu corro, porque não sou boba, né? Eu tenho que correr. É para evitar apanhar, né, gente? Eu, se eu fosse Paulo, tinha corrido muitas vezes. E tinha arrumado uns escudos também, por causa das pedradas. Mas parecia que ele queria levar aquelas pedradas, não é? Às vezes a gente quer levar as pedradas. A gente precisa se machucar, para perceber as coisas. Aquele, porém, que na fé se reconhece na morte de Jesus Cristo na cruz, alcança ali onde, como pecador, recebe a sentença de morte, a justiça de Deus que triunfa na cruz. E é exatamente na condição de alguém que jamais pode, nem pretende tornar-se justo, por vontade própria, alguém que sabe que só Deus é justo, é que nós, crentes, recebemos a justificação. Pois o ser humano não pode tornar-se justo aos olhos de Deus, se não reconhecer que só Deus é justo e nós, seres humanos, pecadores por natureza. A pergunta sobre como nós, pecadores, poderíamos ser justos diante de Deus, é essencialmente a pergunta sobre como somente Deus é justo para conosco. A nossa justificação fundamenta-se unicamente na justificação de Deus. É assim que diz Romanos 3, 4. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. É o que nos diz Romanos 3, 4. Meus irmãos, trata-se nesse caso apenas da vitória de Deus sobre nossa injustiça. Só trata sobre a vitória de Deus sobre a nossa injustiça. Do fato de Deus permanecer justo diante de si mesmo, de somente Ele ser justo. Essa vitória de Deus foi conquistada na cruz. Por isso a cruz não é só o juízo, mas também a reconciliação. Para todos os que creem que na morte de Jesus Cristo somente Deus é justo e que reconhecem os seus pecados. Meu irmão, você reconhece os seus pecados? Você já se arrependeu dos seus pecados verdadeiramente, de todo o seu coração? Já confessou diante de Deus? Será que a gente se arrependeu verdadeiramente? Esse é um tempo de refletir. O mês de dezembro é o mês mais lindo que tem no ano para mim. É o mês que parece que o meu coração aumenta de tamanho, desabrocha, eu não sei como é que é, entende? Parece que as energias ficam mais dissolvidas, as energias ruins, né? Parece que as pessoas ficam mais abertas a perdoar, a amar, se reaproximar. Então é hora da gente agir. Então são tantas as pessoas que procuram a gente, que sabem que a gente é crente, para uma palavra. Sabe, pessoas que não são nem da igreja, mas eu vou lá em casa dar uma palavra, visita lá em casa, vai lá em casa. Ora por fulano, ora por ciclano. Tem dia, tem mês que a minha lista de oração é tão grande que eu penso, Senhor me dê uma boa memória. Ou então eu tenho que agir mesmo e escrever, né? O que a gente tem é que agir, né? Escrever os nomes. Porque o bom mesmo é a pessoa falar, ora por fulano. Eu falo, não, vem cá, vamos orar agora. Essa é uma boa saída, não é? Vamos orar agora, porque se você casa, você esqueça, já orou? Aí a gente não peca, né? É um mês de refletir. Nós como crentes, nós temos que saber quem é o Jesus que nós cremos. Nós não cremos em qualquer Jesus. Tem gente aí que crê que Jesus não veio, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que Cristo veio em espírito. E Paulo diz que se você não crê que Jesus veio, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, é Ivan a sua fé. É Ivan a minha fé. Nós temos que saber quem é o Cristo que nós cremos, o Filho do Deus vivo. Que veio porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Veio para nos reconciliar com Deus, para nos dar vida eterna. Esse é o maior presente que nós temos. Porque o que é 50, 100 anos diante da eternidade? Amém? Jesus te ama, meu irmão. A própria justiça de Deus cria a nossa reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não importando, não imputando aos homens as suas transgressões, segundo Coríntios 5,19. Essa palavra quer encontrar a fé. Fé em que somente Deus é justo e se tornou nossa justiça em Jesus Cristo. Fé em que somente Deus é justo. Amém? E tornou nossa justiça em Jesus Cristo. Mas entre a morte de Cristo e a mensagem da cruz está a ressurreição. A cruz de Jesus tem poder sobre nós porque Ele é o ressurreto. A mensagem do crucificado é e sempre será a mensagem daquele que a morte não reteve. Já pensou? Se você pudesse reter a morte e viver jovem eternamente. É o sonho do homem. Sabe qual é o maior sonho de todo homem? É ser como Deus. É dizer, faça e as coisas aconteçam. Foi esse olho grande que detonou tudo no Jardim do Ébio. Foi o olho grande. Foi o querer ser como Deus. E esse continuou sendo o sonho do homem até hoje. De ser como Deus. Construir o império. Pá. Mandar. Pá. E acontecer. Pá. A pessoa, se você falasse, agora apareça um brigadeiro de panela. Aí, pá, aparecesse um brigadeiro de panela. E a gente nem tivesse que ir na cozinha. Esse poder, poder. A gente tem sede de poder. Mas esse poder pertence a Deus. Ele é poderoso. E nós temos que dobrar os nossos joelhos. Incurvar o nosso orgulho. Amassar o bichinho que nem alho. Até que ele, ó. Não é fácil não, viu? Porque se fosse fácil, né? A gente nem estaria aqui. A gente só glorificava, né, pastor? A gente não ouvia a palavra. Porque pra gente poder crescer, tem que ouvir, né? Tem que machucar. Tem que ser lembrado. De quem é Deus. E de quem somos nós. É aquela coisa assim, olha, fulano tá precisando saber qual é o lugar dele. Nós precisamos saber qual é o nosso lugar. Nós não somos Deus. Nós não somos como Deus. O nosso lugar é a humildade. A humildade, a bondade, não é? A exaltação ao Senhor, a mansidão. É a obediência. É o arrependimento. Nós não somos fáceis, né? Nós somos rebeldes. A mensagem da reconciliação é a própria palavra de Cristo. Ele é o ressurreto, aquele que se revela a nós como crucificado. Na palavra do apóstolo, reencontrem a si mesmos na morte de Jesus Cristo, na justiça de Deus que ali nos é dada. Quem se encontra na morte de Jesus, encontra-se na justiça exclusiva de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21. O inocente, Jesus Cristo, é morto porque carrega a nossa carne pecadora. É odiado e amaldiçoado por Deus e pelo mundo e feito pecado por causa da nossa carne. Nós, porém, encontramos na sua morte a justiça de Deus. Estamos nele no poder da sua encarnação. Assim ele morreu por nós, para que nós pecadores, nele nos tornássemos justiça de Deus, como pecadores que foram absolvidos do pecado pela justiça exclusiva de Deus. Se diante de Deus Cristo é nosso pecado, que precisa ser condenado, então somos nele a justiça. Embora não sejamos certamente nossa justiça própria. Romanos 10, 3, Filipenses 3, 9. Mas sim, no sentido exato, justiça exclusiva de Deus. Essa, portanto, é a justiça de Deus. Que nós, como pecadores, somos feitos sua justiça. E esta é a nossa justiça. Ou melhor, a justiça dele. É o que nos ensina Isaías 54, 7. Que somente Deus é justo e nós somos pecadores aceitos por Ele. Se a gente sair daqui sabendo isso e lembrando disso, porque não adianta saber. Nós precisamos resgatar o que está no nosso coração. Nós precisamos resgatar a palavra que está no nosso coração, para a gente viver quando a gente sair daqui. Porque aqui o pastor faz o trabalho dele. Ele prega a palavra, nós nos alimentamos. Se da porta dali você esquecer da palavra, e não trouxer a palavra para quando o inimigo soprar no seu ouvido as coisas, e você trocar uma guerra com ele verbal, ele te falando e você devolvendo com a palavra de Deus que você gravou no seu coração, é por isso que nós, quando ficamos muito tempo afastados da igreja, muito tempo longe de ouvir a palavra de Deus, nós ficamos fracos e o inimigo toma espaço nas nossas vidas. porque a nossa alma está murcha, não alimentou, a gente tem que lembrar da palavra, amém? Se você lembra o inimigo, ó, foge, porque ele não tem poder sobre essa palavra, amém? É repetir mesmo, dentro de casa eu ando repetindo mesmo. Senhor, tu nunca, jamais me abandonarás, amém? Tem que andar repetindo a palavra. Deus é poderoso, é bom, é misericordioso. Quem é um salmista? Gente, a gente tinha que ser que nem aquele salmista, como eles são maravilhosos. Ele sabe orar, ele fala assim, eu destrói o meu inimigo. Quando é que nós temos coragem de falar isso na nossa oração? Senhor, destrói o meu inimigo, não destrói assim não, né? Mas ele sabia, porque aquele inimigo não era só inimigo dele, era acima de tudo inimigo do Senhor, porque ele estava lutando ali, Deus estava lutando a batalha do salmista. É Deus que travava as batalhas. Eles agiam, mas Deus estava por trás deles. E o inimigo era inimigo de Deus. Você sabe o que tem a ver Davi com Sansão? Está vendo? Se a gente ler a palavra, a gente vai aprender. O que tem a ver Davi com Sansão? Tem muita coisa a ver. Foi Sansão que começou a batalha contra os filhos teus. E foi Davi que concretizou a vitória. Eita! Olha, eu comecei na igreja lá nos coqueirinhos, lá no interior. Agora eu estou aqui em Itaguatinga, na Vicente Pires. Crente fiel. Hã? Seus cabelos vão ficar brancos, como os meus, que agora eu não posso mais pintar. Nossa pele vai enrugar. Nosso corpo vai ficar meio curvo. A gente vai diminuir, mas nós continuaremos crescendo espiritualmente no Senhor. E quando a gente abrir a boca, eles vão saber a quem nós pertencemos. Eu preguei para os jovens lá na igreja. Sexta-feira me convocaram e eu fui, né? Aí eu separei um monte. Eu preguei sobre a verdade. O tema era verdade. Porque o jovem acha que mentir é normal, né? Tem uns adultos que também acham. Mas aí eu preguei sobre a verdade. Preguei mesmo, né? Preguei e achei linda a verdade. Para mim também, né? Primeiro eu prego para mim, minha gente. Primeiro eu apanho, né? Tá, tá, tá. Depois eu vou lá compartilhar para ver o que dá. Para ver se a gente chora junto ou se a gente ri junto. É um dos dois, né? Que acontece. Porque eu me envergonho de muitas coisas. Então fui pregar para eles sobre a verdade. E olha só. Você sabia que a gente mente por dia, várias vezes, em pensamentos, palavras, atitudes e nós não percebemos? Só que o jovem é diferente do adulto. O jovem é dissimulado. Como é que fala quando a pessoa é dissimulado? Não é verdade? Ele mente com tanta convicção. Eu não sei porque eu trabalho com jovem, passo por isso. Então eu falei para eles, hoje eu vou trazer um presente para vocês. É uma palavra de verdade. E aí nós conversamos. E aí nós pregamos. Porque a palavra tem que ser pregada. Tem que ser lembrada. Tem que ser repassada. Amém? Lembra aquela poesia que você quer dizer para alguém? Aquelas palavras que você repassa mil vezes. Eu te amo. Vou continuar com você para sempre. Lembra aquilo? E o noivo quando vai repetir tem que ler lá o papel porque esqueceu tudo que decorou. Entendeu? Então tem que estar nas nossas entranhas. Para que quando o inimigo nos atacar, nós possamos saber como atacá-lo, como revidar para que ele fuja de nós. Assim, Jesus morreu por nós. Para que nós pecadores, nele nos tornemos justiça de Deus como pecadores que foram absolvidos pelo pecado da justiça de Deus. Justiça exclusiva de Deus. A justiça de Deus é o próprio corpo de Cristo. Primeiro Coríntios 1,30. Cristo, porém, é Deus conosco. O Emmanuel. Isaías 7,14. Senhor, justiça nossa. Jeremias 33,16. Meus irmãos, o crente será justificado. O justificado será santificado. Não porque é nossa fé. E o santificado será salvo no juízo. Essa é a nossa jornada, né? Nós somos crentes, somos justificados, somos santificados e salvos no juízo. Não porque a minha fé e a sua fé é nossa justiça, nossa santificação. Quanto ao que depende de mim, de você, fosse algo que não pecado. Mas sim porque Jesus Cristo se tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Foi o texto que nós lemos em 1 Coríntios, em 30. Eu quero dizer para você, que toda glória seja dada ao Deus eterno e misericordioso, digno de toda honra e de toda glória, hoje e para sempre. Oremos. Senhor, obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor fez, faz e fará pelas nossas vidas. Obrigada, meu Deus, pela justificação. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ser santos, porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Nós glorificamos e exaltamos o Teu Santo Nome, porque o céu nos espera. Ó Deus, obrigada, Pai, porque no nosso caminhar o Senhor está conosco, ó Deus. Seja com a Tua Palavra, ó Pai, seja através de um irmão, ó Deus, de uma situação. Ó Deus, muito obrigada pelo Teu poder que age a nosso favor. Obrigada, Pai, porque nós somos justos diante do Senhor por causa do Teu Filho amado. Obrigada, Senhor, porque hoje nós podemos dizer que somos vencedores por Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, pelo cuidado. Obrigada pelo dom da fé, pelo dom da alegria. Obrigada pela maturidade, pelo discernimento. Obrigada porque quando nós caímos, o Senhor nos levanta, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque nós temos a certeza que o Senhor nunca, jamais nos abandonará. Toma, Senhor, essa igreja nas Tuas mãos. Ó Deus, desperta o Teu povo. Ó Deus, que eles sintam amor. Que eles sintam o Seu aconchego. Que eles sintam a Tua presença. Ó Deus, que eles sintam o Teu agir na vida deles. Livra o Teu povo, ó Deus, da apostasia, da fé. Livra o Seu povo de uma fé falsa. Livra o Seu povo da mentira. Livra, Senhor, o Seu povo e levanta essa igreja hoje. Para que aqui nessa comunidade, nós sejamos exemplos daqueles que Te amam e que Te buscam incessantemente, intencionalmente. Essa é a nossa oração, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a Sua casa. Que Deus abençoe os Seus projetos. Que Deus abençoe os Seus estudos. Que Deus abençoe a Sua família. Que Deus te dê a palavra certa, na hora certa. Que Deus te dê a maturidade espiritual. Que Deus te dê discernimento. Que Deus te dê bondade. Que Deus te dê graça. Porque Ele é um Deus gracioso. E se agrada em nos abençoar. Glória a Deus.